Música Eu queria que até nesse momento citar o nome de uma pessoa, que é o diretor de carnaval de Tiago Monteiro. Foi um dos baluassos desse item, porque ele foi junto comigo, com o Elin, com o Jair, com o pessoal todo, para a quadra, para incentivar, trazer a comunidade de volta, que estava bem já... Porque isso é um baque, que uma escola de São Vicente, quando a colocação não foi aquela esperada, é uma colocação que não deixa até nem envergonhado, nem isso, aquele negócio. Quer dizer, e não, nós fizemos um trabalho, e ele foi prepoderante nisso, e fazendo um trabalho com a comunidade, levantar o moral da comunidade, e a moral, a comunidade veio junto, porque a Grande Rio tem uma comunidade apaixonada pela Grande Rio. Principalmente os jovens de Duque de Caxias são apaixonadíssimos pela Grande Rio. Então essa escola é uma escola de formação que tem 30 anos, 31 anos, é uma escola que vai ser realmente um dos maiores futuros carnavalescos do Brasil, vai ser a Grande Rio, vocês podem acreditar nisso, podem apostar. Então a comunidade são apaixonadas, fizemos um grande trabalho, e a escola está aí hoje com sangue novo, brigando para fazer um grande carnaval, e sem dúvida alguma com esse enredo, com os nossos carnavaletes, com o nosso trabalho, com os nossos presidentes de honra, e toda a comunidade faremos talvez um dos maiores carnavales de todos os tempos da Grande Rio. O que acontece com o time de futebol, de repente você pega um artilheiro e na hora ele não faz o gol, aquilo é momentâneo. A Márcia e o Renato são excelentes carnavalescos, não temos nada a falar deles, que são excelentes carnavalescos, fizeram um grande carnaval aqui na Grande Rio, fizeram um grande trabalho, e infelizmente não tiveram sorte como a nossa escola não teve sorte. Mas nada a dizer que, ao contrário do que eles sempre foram, sempre foram grandes carnavalescos, e fizeram grandes carnavales, e na Grande Rio fez grandes carnavales também. A Grande Rio, como todos vocês sabem, é uma tradição que ela está sempre para cima, sempre fazendo carnaval para cima, sempre fazendo carnaval para ganhar, para disputar o título. Para não ganhar a consciência do trabalho das outras agraviações, são realmente muito boas. e da oportunidade nós tentamos de tudo. Então achamos que chegou a hora de isso dar uma guinada. E nós temos dentro da nossa escola, que é a escola de samba realmente, uma escola de samba milim, onde nós tínhamos uma grande porta-badeira, que hoje a Tassiana está conosco sendo nossa porta-badeira. O Fafá, que é um dos grandes diretores de bateria, um garoto que nós tínhamos que aproveitar. Achamos por bem também trazer os carnavalescos novos da idade, mas com um crânio muito bom, uns garotos com uma visão muito ampla do carnaval, fazendo grandes carnavais embaixo, e na oportunidade é ampla para todos nós. Resolvemos então dar essa guinada de 90 graus, acreditando sempre no samba, acreditando na criação, acreditando na nossa comunidade, e fizemos essa transformação aí, e estou muito satisfeito com isso. A nossa comunidade é responsável em 90% de nós trazermos esse enredo. Porque foi uma maneira de nós resgatarmos aquilo que nós vimos fazendo desde o início, a trazer um enredo afro, um enredo histórico, um enredo que pudesse trazer as origens da Grande Rio, novamente para o grande palco que é a Marquês de Sapucaí. E graças a Deus a aceitação foi grande, nós estamos felizes com isso. O carnavalesco tem uma amplitude muito grande no trabalho que ele vai fazer, que ele está fazendo, e a comunidade aceitou, a comunidade está vibrando com esse enredo. É uma pressão boa que ajuda a gente, que nos dá força, nos revigora, e se você quer saber o negócio, a Grande Rio está cada vez mais forte, devido a esse baque, a tudo isso que aconteceu. A Grande Rio se transformou, se renovou, sem dúvida alguma, ela vai ser um dos maiores enredos que a Grande Rio apresentará em todo o seu tempo.